Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, gente, é o seguinte, eu não imaginei que eu precisasse gravar esse vídeo, mas devido à quantidade de postagem que eu recebi sobre esse assunto que eu vou tratar aqui agora, eu fiz, não, eu vou ter que gravar porque parece que muita gente está acreditando, cuidado com tudo que vocês absorvem na internet, cuidado, olha a fonte, veja qual é o tipo de conteúdo da página, por que eu estou falando isso? Porque eu recebi de vários torcedores, vários torcedores nervosos xingando numa postagem de uma página que eu vou colocar daqui a pouco, onde a página fala sobre Ferran Soriando ter falado que tinha comprado o clube errado aqui no Nordeste. Ah, Tom, mas, pô, como é que você vai, gente, acreditem, várias e várias pessoas no Instagram, no WhatsApp, mandando essa postagem para mim, eu vi comentando, vi gente discutindo no grupo de WhatsApp com relação a isso, então eu me senti na obrigação de trazer isso aqui, porque se ainda alguém acredita, ou se você está acreditando, é para poder a gente cortar esse mal pela raiz e você que viu algum colega seu lendo essa postagem e até acreditando, mande para ele esse vídeo, ou então explique para ele que não tem a possibilidade de acontecer, tá? Vocês vão ver a página que ele fala sobre Ferran Soriando ter dito que comprou o clube errado aqui no Nordeste, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Também eu vou trazer para vocês números do Bahia na Copa do Brasil, eu vou trazer aqui para vocês todas as participações do Bahia na Copa do Brasil e vocês vão ver que o Bahia era o clube do Nordeste que mais tinha arrecadado com a competição nos últimos cinco anos e agora ele foi ultrapassado pela equipe do Fortaleza, tá certo? Vou trazer todos esses números aqui, a gente vai repercutir um pouquinho sobre isso também. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você ficar sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor que você já sabe, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Galera, bora começar esse vídeo com a declaração de Gilberto. Gilberto que deu entrevista coletiva hoje e ele fala sobre a exigente torcida do Bahia. Segundo Gilberto, a torcida do Bahia é exigente. Bora ver o que foi que ele falou aqui, porque a entrevista dele foi hoje. Quem quiser assistir a entrevista completa está aqui no canal, tá bom? Vamos ver só essa parte aqui, só esse recorte. Fala aí, Gilberto, quer dizer que a torcida do Bahia é exigente? Explica melhor isso aí. Pergunta de João Grassi. Você chegou com moral do futebol europeu e com a responsabilidade de resolver um setor carente no Bahia. O momento de pressão vivido pelo clube na temporada atrapalha os jogadores que precisam se adaptar? Acho que o momento de pressão não é fácil para qualquer um, independente de ser novo, mais experiente, ter bagagem ou não. Mas a gente sabe que jogar em time grande é isso. O torcedor do Bahia é um torcedor exigente, ainda mais agora no momento novo para o clube. Então a gente sabe que a pressão vai existir. Eu procuro trabalhar bastante minha cabeça para estar bem o máximo possível e fazer grandes jogos aqui, porque é isso que o torcedor merece. Reginaldo Lima e Nelson Luiz. Está aí, Gilberto, falando que a torcida do Bahia é uma torcida exigente. De fato, a torcida do Bahia é exigente, até porque se você comparece, se você é uma torcida que está presente, se você é uma torcida que enche o estádio, o time mesmo e outra, como eu sempre falo aqui, a torcida do Bahia não enche o estádio quando o Bahia está bem, quando o Bahia está disputando o título ou algo parecido. Não, a torcida do Bahia comparece em qualquer situação, seja contra qualquer clube, do maior clube do Brasil ao menor clube de uma divisão Série D, Série D, não importa. A torcida do Bahia vai comparecer porque ela vai assistir o Bahia, ela não vai assistir o adversário. Então a torcida do Bahia tem esse diferencial e realmente tem que exigir, porque se você é um bom cliente, se você é um cliente que trabalha certo, que paga direitinho, você tem direito de exigir. Óbvio que no limite do respeito, mas você tem o direito de exigir sim. E a torcida do Bahia faz a sua parte nos estádios. Então ela tem sim todo o direito, total direito, de exigir do clube uma colocação melhor, de exigir do clube que ganhe mais partidas, de exigir do clube que dispute coisas grandes, ainda mais agora que o time atravessa uma fase financeira bem melhor do que os últimos anos do Bahia. Então a partir de hoje a torcida do Bahia já comparecia e a partir de agora então vai comparecer mais ainda, tanto assim que o sócio-torcedor não tem nem mais vaga, né? Só para início de conversa. Bom galera, deixa eu trazer aqui agora para vocês um número interessante que eu vi com relação a clubes na Copa do Brasil. E eu vou trazer esses números aqui para vocês, ó. Vem de lá do Turi Sports. Após conquistar o título da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo subiu seis posições e agora ocupa a segunda posição no ranking. América Mineiro entrou no top 10 após superar Fluminense e Cruzeiro. Botafogo ultrapassa Vasco e entra no top 20. E tá aqui, ó. Rank de premiação total da Copa do Brasil nas últimas cinco temporadas por clube. O Bahia não está no top 10, o Flamengo é o primeiro, São Paulo o segundo, tá aqui. E aqui a gente vê, ó. Décimo primeiro, Fortaleza. Deixa eu trazer o top 10 para você, né? Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético em quinto, sexto, Grêmio, sétimo, Corinthians, Inter, América Mineiro, Fluminense em décimo. Aí depois vem o Fortaleza em décimo primeiro e o Bahia em décimo segundo. Para quem não entendeu ainda, ranking de premiação total da Copa do Brasil nas últimas cinco temporadas, tá? A premiação, Fortaleza arrecadou 36 milhões e o Bahia 36 milhões ponto 50. Apenas 30 e alguma coisa, 300 e alguma coisa a mil de diferença aí de um clube para outro, tá? Valores em milhões de reais. Fortaleza 36 milhões ponto 850 mil, o Bahia 36 milhões e meio. Então a diferença é de 350 mil entre Bahia e Fortaleza. O Fortaleza ultrapassou o Bahia. E agora eu vou trazer para vocês aqui rapidamente a... Você sabe, eu já vou lhe perguntar antes de colocar na tela, você sabe como foi a participação do Bahia na Copa do Brasil de todos os anos? Tá aqui, ó. Ano de 89, o Bahia chegou nas quartas de final e aqui do lado está o time que eliminou. Em 90, quarta de final, tirou o Flamengo, tirou o Bahia. 91, não participou. 92, oitava de final, o Atlético Paranense tirou. 93, não participou. 94, oitava de final. 95, oitava de final. 96, a segunda fase. 97, primeira fase. 98, oitava de final. 99, quarta de final. 2000, oitava de final. 2001, oitava de final. 2002, quarta de final. 2003, oitava de final. 2004, não participou. 2005, primeira fase. 2006, primeira fase para o Ceilândia, velho. 2007, oitava de final. 2008, primeira fase para o Casa. 2009, segunda fase. 2010, segunda fase. 2011, oitava de final. 2012, quarta. 2013, segunda. 2014, terceira. Tá aqui, ó, velho. 2015, terceira fase. 2016, segunda fase. 2017, segunda fase. 2018, quarta de final. 2019, quarta de final. 2020, primeira fase para o River do Piauí. E aí, 2021, oitava. 2022, oitava. 2023, o Bahia chegou até as quartas, né? Então, tá aí pra vocês. E agora, bora falar aqui de um assunto. Bora sair desse assunto aqui. E bora, deixa eu trazer logo pra vocês aqui na tela, direto e reto, sem muita enrolação. A postagem da Arena Norte e Nordeste. Olha só o que eles escreveram, velho. Após analisar a jogada do gol do Vitória, a presidente do Grupo City desabafa. Compramos o Clube Baiano errado. Gente, parece brincadeira, parece piada isso aqui. Mas acreditem, tem muita gente que tá acreditando nisso aí. Muita gente tá acreditando nisso. Muitos torcedores entraram em desespero, começaram a xingar. Eu vi gente discutindo de grupo do WhatsApp. Gente mandando pra mim no Instagram. E assim eu fiz. Velho, eu vou fazer um vídeo e vou colocar esse assunto. Porque é importante que o torcedor entenda que isso aqui não tem condições de ser verdade, gente. Não tem condições de ser verdade isso aqui. Esqueça, não existe a possibilidade de o Ferran Soriano falar isso. Compramos o Clube errado, não tem como. Esqueça, isso aqui é puro... Não é verdade, entendeu? Não acreditem nesse tipo de postagem. Se tivesse acontecido isso, vocês acham que todos nós aqui da mídia independente do Bahia, a gente já não tava batendo em cima desse assunto? Vocês acham que não tava? Então assim, não existe essa possibilidade. Não acreditem nisso, tá certo? Então, se você ainda tinha dúvidas sobre essa postagem aí, não é verdade. Não existe isso aí. Não existiu essa conversa. Não existiu nada com relação a isso entre Ferran Soriano, Bahia e o time das Galinhas. Tá certo? Então, ó, finaliza esse assunto. Tira isso da cabeça. Não acreditem. Ponto. É isso. Vou finalizar por aqui. E volto a qualquer momento. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Tamo junto. Fui. Forte abraço.